A Petrobras reduziu o preço do gás natural. O novo valor começa a valer a partir do mês que vem. E para aproveitar melhor a produção nacional do produto, foi criado um grupo de trabalho para discutir o setor. O seminário Gás Brasileiro para a Reindustrialização do Brasil aconteceu na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chamou a atenção para o processo de desindustrialização do Brasil nas últimas décadas. Segundo ele, o governo tem um compromisso de reverter essa trajetória. Por isso, criou um grupo de trabalho que vai fazer um levantamento no setor. Segundo o vice-presidente, o grupo será composto pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério de Minas e Energia e Petrobras, com a intenção de melhorar a oferta de gás natural e biometano à indústria brasileira. Acho que esse grupo de trabalho vai trazer bons frutos para a gente poder reduzir o preço do insumo e podermos ter mais competitividade, ter mais investimento, gerar mais emprego. O gás natural é considerado o gás da indústria e é utilizado para a geração de energia e também como matéria-prima para a produção em diversos setores, de alimentos, vidro, plástico, fertilizantes, materiais de construção, por exemplo. O grande desafio é a redução do preço do gás natural e de todo o custo da produção industrial brasileira. Durante o evento, o presidente da Petrobras anunciou a redução média de 8,1% do preço do gás natural em relação ao trimestre encerrado em abril. Os novos valores serão cobrados a partir do 1º de maio. O nosso dever é produzir petróleo e gás de forma eficiente e com o máximo de descarbonização para que não nos acusem de ser uma economia que anda para trás. O nosso dever é produzir petróleo e gás naturalmente. O nosso dever é produzir petróleo e gás naturalmente. A CIDADE NO BRASIL